Tempo de ir à escola, de ter melhores amigos Tempo que entra na mala do tempo e segue contigo Tempo que passa, tempo que corre, tempo que voa Anos que fazem histórias, histórias que formam pessoas O melhor tempo que o tempo nos dá É tempo de superar Pois cada novo tempo, é tempo que não volta O tempo é singular Os melhores anos da vida São anos de aprender Descobrir o mundo, viver cada segundo Acreditar que tudo pode ser Os melhores anos da gente São anos de transformar A escola é nossa base, vai encarar todas as fases Quando o futuro chegar O melhor tempo que o tempo nos dá É tempo de superar O mundo, pais, filhos e netos se orgulham pela ótima formação que tiveram na mesma escola E as futuras gerações terão esse mesmo orgulho Porque educar com qualidade sempre fez parte do nosso cotidiano Isso garante ensino forte o tempo todo 50 anos dos melhores vividos Tantos motivos pra se orgulhar Tá guardado na memória Cada tempo dessa história Uma história singular Tantos motivos pra se orgulhar Tantos motivos pra se orgulhar